Deixa eu falar aqui uma coisa da parte de Deus para a tua vida, sabe porque por muitas vezes você tem a impressão que Deus não vai fazer através de você? Sabe porque nós temos a impressão de que na nossa vida as coisas boas não vão acontecer? Sabe porque por muitas vezes nós achamos que isso só acontece com os outros e não conosco? Sabe por quê? Porque nós olhamos e falamos, ah, mas eu sou só uma pessoa comum, sabe? Na casa do outro, na família do outro, dentro da situação do outro, seria mais possível, sabe, isso acontecer, aqui em casa não, porque é algo comum, só que Deus manda dizer assim, Deus chama pessoas comuns para fazer coisas descomunais, ei, Deus chama pequenos para derrubar gigante, você esqueceu disso? Deus manda dizer assim para você nesta hora, ele chama pequenos para derrubar gigantes, ele chama pessoas comuns para fazer coisas fora do comum, Deus manda dizer que chama pessoas normais, naturais, sabe, para fazer sabe o quê? Para fazer coisas sobrenaturais e extraordinárias, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, você que por muitas vezes estava achando que não era com você, porque você disse, mas eu sou só uma pessoa comum, mas eu sou só uma pessoa normal, será que Deus vai cumprir tudo isso, todas essas promessas tão grandes, tão lindas, será que toda essa promessa aí, extraordinária é para mim? Eu sou tão comum no meio de tantos e Deus manda dizer para você, ei, você pode até ser comum, mas aquilo que Deus vai fazer na tua vida não é. Você pode até ser uma pessoa comum, mas o que Deus vai fazer através da tua história não é. Você pode até ser alguém pequeno, mas o que Deus vai fazer através da tua vida é coisa grande. Levanta aí a tua mão que eu quero declarar, Edna, Deus manda dizer para você aqui agora, coisas grandes, sobrenaturais e extraordinárias, o Senhor tem para fazer aí neste lugar. Papai está dizendo, não baixa a cabeça, não se intimida, não, não se entristeça, não, porque estou eu movendo na tua vida e colocando nas tuas mãos coisas tão extraordinárias que vai ter gente que vai ter dificuldade de acreditar, porque Deus te surpreenderá. Levanta aí a tua mão, Laura. Papai está dizendo, por muitas vezes se sentindo tão pequena, né, minha filha? Por muitas vezes se sentindo tão limitada, por muitas vezes se sentindo tão bloqueada por tanta coisa que te acontece aí. Porém, Deus manda dizer para você, levanta aí a tua cabeça, porque estou movendo dentro do teu cenário e estou mostrando o quanto eu sou contigo neste lugar. O inferno se levanta contra a tua vida para tentar te prejudicar, porém, eu sou contigo para te levantar no meio desta caminhada. O inferno que se ergueu também cairá. É o que Deus, ele manda falar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus, quer dizer, é tremendo. Deixa eu falar aqui uma coisa, Deus é especialista em pegar coisas pequenas para fazer coisas grandiosíssimas. Deus é especialista para pegar pessoas comuns, para fazer coisas fora do comum, na vida e através da vida delas. E Deus manda dizer que você não está aqui ouvindo essa mensagem por acaso, não. Você está ouvindo, Jéssica? Deus manda dizer que você não está ouvindo aqui essa mensagem por acaso, não. Você está ouvindo, sabe por quê? Porque é coisa tremenda o que Deus tem para fazer na tua história. É coisa tremenda o que Deus tem para fazer na tua vida. Então, aquieta o teu coração e levanta aí a tua cabeça, porque eu vejo Deus entrando com uma solução para um problema que estava inquietando a tua alma neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Toma posse em nome do Senhor Jesus, quer dizer, é tremendo. Deus manda dizer, ei, se reanima, porque coisas grandes eu vou fazer. Se reanima, porque coisas extraordinárias estão por chegar. Não é o final da história, não. O inimigo estava pensando que ia te vencer, não era Alice. O inimigo estava pensando, ei, que ia transformar a tua história em piada. Ia transformar a tua história, sabe, em chacota. Só que Deus manda dizer para você, te prepara. Grande será o teu testemunho. Eu vejo um testemunho de sobrenatural. Eu vejo um testemunho de extraordinário. Eu vejo um testemunho grandiosíssimo neste lugar. Descansa o teu coração e aquieta aí a tua alma, porque dentro do teu cenário eu sei operar. É o que Deus manda falar para você. Recebe a palavra profética. Deus não falha. Deus não erra. Deus não faz nada pela metade. Tudo o que Ele faz, tudo o que Ele faz tem um propósito. E Deus manda dizer, descansa o coração, porque o propósito dEle na tua vida se cumprirá. Você crê aí do outro lado? Toma posse? Então declara aí que essa palavra é de Deus para a sua vida. Então declara aí que essa palavra é de Deus para a sua vida.